Ei moça, do que será que cê tá rindo? A gente nunca conversou Mas te ver de longe é bom demais Bom, 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 ei moça Me diz onde você tá indo Talvez te chame pra dançar Mas não repara caso eu travar Bom, 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 ei moça O que cê passa no cabelo Que tem cheiro de limão fresquinho Quero te apresentar pra minha manja Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto